Olá, eu estou te enviando esta mensagem para dizer para você que você é uma pessoa muito especial para mim. Nossa amizade tem um imenso valor, é uma riqueza que eu carrego dentro do meu coração. Eu velo, eu farei de tudo para que nada e ninguém dessa vida nos separe um do outro. Somos cercados por elos muito fortes que formam uma corrente inquebrável. A confiança que nós depositamos um no outro, ela é imensurável. Eu me lembro de você sempre, porque um amigo não pode se esquecer de outro amigo. Venho hoje dirigir essas palavras para você, no formato dessa mensagem, para te falar que Deus está na sua vida. Ele é o maior amigo que você tem. Eu sou o seu amigo, mas Deus é muito maior. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o íntimo do seu coração. Como está a sua vida neste instante? E eu tenho uma certeza grandiosa. Ele vai te abraçar agora. E junto do abraço de Deus vai o meu. Porque, mesmo na distância dos quilômetros, eu sinto nossos corações entrelaçados. Unidos por uma sinceridade que, desde quando a gente se conheceu, nos faz fortes, desejosos de seguir adiante. E de, na vida, conquistarmos as nossas vitórias. Porque quem tem pessoas boas ao seu lado, ele não desanima nunca. O amigo, com a sua palavra, com o seu abraço, às vezes até com o seu silêncio. É uma inspiração. É uma motivação. E faz com que os nossos passos sejam sempre avante na busca dos nossos objetivos, da realização de cada um dos nossos sonhos. Torço para que tudo vá bem na sua vida. Que você vença seus desafios. Que você realize todos os seus sonhos. Que você não desista. Porque você merece ser um vencedor. Ser uma vencedora. Meu amigo e minha amiga. Que as adversidades, que as pedras que aparecem pelo caminho, jamais sejam ou se tornem obstáculos intransponíveis na sua vida. Que te façam desanimar. Ou que te façam pensar em voltar para trás. Pelo contrário, que te sejam degraus de uma escada que o próprio Deus vai te auxiliando a construir para que nela você suba, escale e chegue ao topo mais alto. O topo da sua vitória. Como amigo seu que sou, eu te peço perdão. Nem sempre eu consigo ser o que você espera de mim. Sou um ser humano. Mas dentro de minhas limitações, eu quero fazer o melhor para você. Inclusive, te colocar sempre em minhas orações. Porque quando eu puder estender a mão, com a certeza de que posso fazer algo por você, isso eu farei todas as vezes. Mas quando eu não puder, daí vem as minhas orações. Eu peço que Deus faça isso por mim, na sua vida. Por favor, não escreva os erros que tenho cometido contra você em pedras. Porque você não conseguirá apagar. Escreva na areia da praia. Porque quando vem a água, aquela minha transgressão, aquele meu erro, ele é apagado. E a nossa amizade seguirá. Falo isso porque eu não quero te perder. Essa mensagem é especial. Como especial é você. A gente está vivendo um mundo de valores invertidos. É difícil a gente encontrar uma pessoa como você. Amigos, hoje, a gente conta nos dedos de uma só mão. Porque está complicado. Mas eu estou te enviando essa mensagem, repito, porque você é muito especial para mim. e dentro dos limites de pessoas boas que há nesse mundo que mereçam confiança. Eu te encontrei. Você tem feito bem para mim. E eu quero fazer bem para você. Que por essas palavras eu possa sentir que Deus está trabalhando na sua vida. Te ajudando nos momentos difíceis. Nos momentos complicados em que o pensamento, a mente, talvez mesmo que se esforce, não esteja encontrando uma solução. Mas Deus vai abrir uma porta, vai achar uma solução para o que você está passando agora. Estou te enviando essa mensagem porque nesse momento eu não posso estar aí pertinho de você. Talvez daqui a pouquinho eu pegue o meu telefone e te ligue. Mas eu queria. Através desse servo que está conversando com você você está vendo a imagem dele mas eu quero que você leia as palavras que saem do meu coração. Então, através desse servo eu quero manifestar o meu amor a minha consideração por você a minha sinceridade os meus votos de que tudo transcorra bem para a sua vida e na sua vida. Trago essas palavras para te dizer você é capaz de vencer você vai vencer não importa se durante a caminhada você ouviu de alguém que não te ama que fingia te amar uma crítica destrutiva o que importa é que a voz de Deus fala alto dentro do seu coração e essa voz e também a voz de nossa amizade vai sufocar essa voz maligna que está querendo te fazer parar que está querendo te fazer desistir não desista Deus é maior do que a sua dificuldade Deus é maior do que todo o mal que tenta te envolver você está debaixo das asas de Deus está sob a tutela de Deus está sob a tutela de minha amizade de minhas orações digo para você e repito o que está escrito na palavra do Senhor mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte não tema mal algum o Senhor está com você não tema males noturnos setas que voam de dia o Senhor é o seu escudo o Senhor é o seu broquel você é importante para mim você é algo valioso que Deus colocou no meu caminho e eu tenho uma certeza muito grande jamais te perderei e jamais você me perderá porque nossa amizade é envolvida por um amor verdadeiro quem ama de verdade fica nunca vai embora quem ama de verdade acrescenta mais amor na nossa vida acrescenta coisas boas e é isso que eu espero acrescentar na sua vida porque é isso que você tem acrescentado na minha vida ei talvez agora os seus olhos estejam até lacrimejando porque você se sentiu lembrado lembrada não você é lembrado sempre você é lembrada sempre talvez eu na minha correria na correria da vida nos meus pensamentos naquele momento não me lembre de você mas tem um Deus que não é humano que não é limitado ele se lembra de você 24 horas por dia ele zela pelo seu sono ele abençoa sua noite e te dá um descanso e ele te dá dias abençoados iluminados por sua palavra ei quando acordar pode dizer deitei dormi e acordei porque o senhor me sustentou e que a nossa amizade vinda de minha parte por mais limitada que seja possa te ajudar nesse sustento não tenha medo de me telefonar não tenha medo de me ligar quando você precisar eu estarei aqui se eu não tiver palavras eu terei um abraço se eu não tiver palavras um olhar silencioso eu direcionarei para você e eu tenho uma certeza muito grande aquilo você vai entender você vai compreender vai traduzir como alguém que está do seu lado e jamais vai te abandonar não me abandone também eu preciso de você você precisa de mim nós precisamos de Deus e Deus está conosco eu acho que dia de amigo é todo dia por isso escolhi esse dia para te mandar essa mensagem tão cheia de carinho tão cheia de amor tão cheia de afeto para te dizer levanta a cabeça tudo vai dar certo na tua vida essa é a mensagem que eu te envio envia ela também para outras pessoas da mesma maneira que essa mensagem tocou o seu coração ela vai tocar o coração de alguém e alguém vai descobrir como você está descobrindo como eu também já descobri Deus é maior do que a nossa dificuldade Deus é maior do que as nossas provações Deus é tudo na nossa vida Ele te ama e eu também te amo fique com Deus feliz dia de nossa amizade por todos os dias da nossa vida amizade amizade amizade